Música Olá meus amigos, hoje eu estou aqui no centro histórico de São José, da cidade que eu moro quase que a minha vida toda. Ela está completando 269 anos. São José fica próxima a Floripa, cidade vizinha, na região metropolitana. E eu vou fazer umas imagens aqui na cidade. Espero que vocês gostem. Música 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 E esse foi mais um vídeo aqui do canal, comemorando os 269 anos de São José. Quem gostou não esquece de curtir, comentar também o que acharam do vídeo. E até o próximo! Música Música Música